O SONO DA MORTE O SONO DA MORTE Ele tem toda uma história por trás Ele dentro do filme de terror Ele tem um filme de drama E um drama bom, complexo Um drama bem forte Então já ponha isso na cabeça Um filme de terror com um drama por trás O filme conta a história do menino Cody Que é um garoto que já foi adotado Ele é de orfanato, ele foi adotado por vários casais Mas ele acabou voltando pro orfanato Ele agora é adotado por um casal Que perdeu um filho Mas eles querem adotar um garoto Porque eles querem ter um filho O casal é muito bom, eles são bons pais E o garoto Cody é muito legal também Ele é um excelente garoto Ele é super educado e super obediente Mas é claro, o garoto Cody tem um problema Ele não quer dormir Ele não gosta de dormir de jeito nenhum Ele toma energético, ele toma pílulas de cafeína Ele faz qualquer coisa pra não dormir Quando a mãe dele descobre Que ele toma essas coisas pra não dormir Ela vai conversar com ele Então ele fala pra ela que ele tem medo do homem cancro É um homem assustador que aparece nos sonhos dele E come pessoas Pra piorar, o homem cancro já falou pro Cody Que ele ficaria com ele para sempre A mãe dele tenta convencer de que aquilo não existe É só um pesadelo e tudo E tira o energético e as cafeínas dele E aí o garoto começa a dormir E quando o Cody dorme Os pais dele descobrem que coisas mágicas começam a acontecer Tudo aquilo que ele vai vendo durante o dia Acaba se materializando ali Durante o sono dele E isso às vezes varia um pouco de acordo com o humor dele também Quando ele se chateia ali por algum motivo Ou alguém incomoda ele O homem cancro acaba aparecendo nos seus sonhos Bom, aqui é que eu paro de falar sobre o filme Porque aqui no canal do MedoB não tem spoiler Você se quiser vai ter que ver aí o filme Pra saber como é que termina essa história Como é que fecha esse filme Que tem uma história muito bonita por trás Não é um final básico daqueles filmes de terror É um final surpreendente Lembrando que tem um drama forte no filme Que não contagia o terror E principalmente aí porque a gente tá falando de um casal Que perdeu um filho, enfim Eles trabalham isso muito no filme E o final desse filme ele realmente me pegou E eu não vou fazer comparações aqui com outros filmes Do mesmo nível Porque senão vocês vão acabar querendo deduzir o que é Vai estragar o filme E a surpresa desse filme é um belo final O filme vai te envolvendo ali com aquele garoto E você vai vendo o mistério e os sonhos dele E é isso mesmo que você tem que ver nesse filme Você tem que tentar descobrir a curiosidade por trás dos sonhos desse garoto E aí você vai entrando no drama do filme Mas é claro que o filme é de terror E bom, se você se esquecer que o filme é de terror em algum momento Os sustos vão te lembrar O Sono da Morte já está nos cinemas Pode correr pra ver E ele é aprovado pelo Medo B Então é isso Se você quiser falar comigo Escreve aqui nos comentários Se você já viu o filme Me diz aqui se você gostou ou não Pode falar comigo aí nas redes sociais Me segue nas redes sociais Elas tem conteúdo exclusivo Assiste aos vídeos anteriores Dá like, se inscreve aqui no canal E compartilha o vídeo Que é compartilhando que você me ajuda muito É isso, eu fico por aqui Bom, os pesadelos